Apresentamos ao público pela primeira vez uma coletânea com os principais desenhos animados comerciais realizados nos últimos 20 anos para a Sica. Oh Mônica, você tem mesmo certeza que tem ruído? Claro, mamãe pediu um elefante da Sica. Sim, Mônica, mas... Deixa de conversa, vai entrando, entrando. Mãe, já trouxe um elefante. Ótimo, põe ela na panela. Na panela, vamos, sobe, sobe. Pronto, mãe. Elefante, conta por que você está chorando. É porque sua mãe não gosta de mim. Ah elefante, mamãe gosta de você, mas o que ela quer é o extrato de tomate elefante. Por acaso você serve para fazer o molho de macarronada mais gostoso que existe? Eu não, Mônica, é o extrato de tomate elefante da Sica. Elefante, eu também adoro você. E... E... A CIDADE NO BRASIL